Kervin escolheu seguir com Fortaleza na segunda final do Nordestão e ganha elogios de Titi. Zagueiro e uma das lideranças do Fortaleza, Titi celebrou a pré-convocação de Kervin Andrade para a seleção da Venezuela. O jovem, no entanto, pediu para seguir com a delegação tricolor para a segunda final da Copa do Nordeste. O Leão do PC enfrenta o CRB no segundo jogo da final da competição, na briga pelo tricampeonato, neste domingo, 9. No primeiro jogo, venceu por 2 a 0. É uma conquista tão significante na vida de um atleta poder defender a seleção do seu país, e nós estamos vivendo esse momento ao lado dele com muita alegria. Então, parabéns ao Kervin, a família dele que sempre se fez presente, ressaltou o Titi, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 7. E também agradecer pelo grande esforço que ele fez, junto com o treinador da seleção dele lá, para que ele se fizesse presente na segunda partida. Foi um pedido dele ao treinador que ele pudesse viver também esse momento também ao nosso lado, reforçou. O jovem atacante de 19 anos se destacou na base do Fortaleza e logo foi integrado ao elenco principal. Em 2024, ele atuou em todas as competições que o tricolor do PC disputa e tem sido decisivo. Kervin tem 7 gols e 4 assistências em 21 jogos profissionais em 2024. Ele vai jogar a final e só depois viaja. Ele é muito importante para nós dentro de campo. É um jogador que vive um momento maravilhoso. É um jogador que, quando entra, acrescenta muito para o nosso jogo. Então, que felicidade a nossa poder viver esse momento ao lado dele, completou Titi. O Leão do PC venceu o primeiro jogo contra o CRB por 2 a 0. As equipes voltam a se enfrentar neste domingo, 9, a partir das 16h30, de Brasília. O duelo será no estádio Rei Pelé.